Música A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota que condena a violência contra a sede da União Nacional dos Estudantes ocorrida na manhã de ontem em São Paulo. Segundo a nota, trata-se de uma ação violenta que confunde o debate político saudável e democrático com a disseminação do ódio. De acordo com a nota, ações que constituem provocação, violência e vandalismo prestam enorme e preocupante desserviço ao Brasil. Segundo a presidenta, o que se viu na sede da Uni foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia e deve ser repudiado por todos aqueles que acreditam numa nação livre e democrática. Dilma pediu ainda apuração sobre a ação da PM na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em Diadema, na sexta-feira à noite. A presidenta afirma na nota que é preciso que o governo de São Paulo apure com o rigor ocorrido e as motivações para a ação de policiais armados durante uma plenária em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que todos os fatos sejam plenamente esclarecidos. De Brasília, Ney Pereira.